Eles sabem que sou o negro? Eles não são racistas. Nunca vá pra casa dos pais de uma mulher branca. Ele foi conhecer a família da namorada. É um prazer ter você aqui. Mas sentiu que escondiam algo. É estranho, cara, e as pessoas aqui também. É como se não conhecessem um negro que não trabalha pra elas. O erro? Não confiar nos instintos. Por que não me mexo? Está paralisada. Amanhã, depois de A Força do Querer, corra! Em Tela Quente. Em Tela Quente.